Rá, pra quem pesadão fumando ice Tuxa no oldie lá no som da lave E as tuca na bota querem menage Brota e se gosta cola na grade Mais dentro do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueira está com as patatas para pau Fora o fiapa, ventuxa, puxa do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão Pra siliconada, trajado, baseadão Fazendo salteira, é boada dos irmão Rope de perversa e não cola, cê vacilão Do beco não conhece espaço, dos bico pensa até que cê faz Sai sempre o fato, lembra os momentos e os fatos Sempre aprendendo com o velho estado Que maloqueiro bom andar sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o fim de patas Suta do Bills, maloca, com fiapica, cavalona no giro Agora não tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o fim de patas Suta do Bills, maloca, com fiapica, cavalona no giro Agora não tá de esportivo Pra quem pesadão fumando ice Tuxa no Odila, no sonda, na Vê E a chuca na bota, querem menage Brota e se gosta, cola na grade Mais dentro do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o PayPal Maloqueiro acha que tá com as patatas para pau Fora o fiapá, ventuxa, bucha do Brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão Com a siliconada, trajado, baseadão Fazendo salteira, rebuada dos irmão Rope de perversa e não cola, cê vacilou Do beco, não conhece espaço Dos pico, pensa até que cê faz Sai sempre o fato, lembra os momentos e os fatos Sempre aprendendo com o velho estado Que maloqueiro bom andar sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o fim de patas Suta do Bills, maloca, com fiapica, cavalona no giro Agora não tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o fim de patas Suta do Bills, maloca, com fiapica, cavalona no giro Agora não tá de esportivo